Uma enorme cratera misteriosa recém formada foi vista no norte da Sibéria, desde que o fenômeno foi registrado pela primeira vez em 2014. O buraco foi inicialmente avistado por acaso por uma equipe de TV Veste Yamal, que passou de helicóptero pela área. Um grupo de cientistas fez a expedição para examinar a grande cratera cilíndrica, que tem uma profundidade de até 50 metros. Acredita-se que esses tais funis sejam causados pelo acúmulo de gás metano em bolsões de permafrost. A cratera descoberta levantou diversas teorias sobre o motivo do fenômeno, que vão desde teste secreto de míssil até uma ação de algum OVNI. Segundo a equipe de TV, blocos de solo e gelo foram lançados a centenas de metros do epicentro Pela força da explosão. A hipótese dos cientistas é que o gás acumulado no subsolo do local acabou liberado do solo, que estava congelado por milhares de anos, mas que está começando a derreter. Pesquisadores consideram essa nova cratera impressionante em tamanho e grandeza. Cientistas da Academia de Ciências da Rússia estão coletando amostras do solo, do ar e da água dos locais ao redor da cratera. E aí Obrigado.